A fila do desemprego diminuiu no trimestre que corresponde de setembro a novembro. Isso significa que 887 mil pessoas começaram a trabalhar no período. Em relação aos mesmos três meses de 2016, o indicador cresceu 1,9%. Segundo o IBGE, 12% da população não estava trabalhando no trimestre avaliado. Essa é a menor taxa do ano. Essa redução se deu principalmente em função do aumento de trabalhadores, ou seja, aumentou a população ocupada em relação ao trimestre passado e em relação também ao ano passado. Você tem queda significativa na taxa de desocupação, então aumento da ocupação, queda na desocupação, em consequência disso você tem redução na taxa de desocupação. A pesquisa mostrou que o número de empregados com carteira de trabalho assinada ficou estável frente ao trimestre anterior. Já as pessoas trabalhando sem carteira assinada cresceu 3,8%. Entre setembro e novembro, 23 milhões de pessoas trabalhavam por conta própria. A renda média do trabalhador no trimestre que encerrou em novembro foi de 2.142 reais. São vários resultados favoráveis em termos de volume de ocupação, redução do volume de desocupação. Entretanto, essa ocupação que cresce é uma ocupação voltada para a informalidade, ou seja, mostrando aumento do trabalho sem carteira, aumento do trabalho por conta própria e nessa divulgação especificamente, aumento do trabalho doméstico. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.